Beleza, vamos para a nossa vigésima quinta etapa aqui da segunda parte, vamos enfrentar o chefe aqui dessa etapa, vamos ver se ele é muito difícil, vamos lá. Beleza, vou enfrentar o chefe dentro do barco, maravilha hein, caramba cara, então aquelas fases lá de barco o tempo todo, de caravela aí desse barquinho, era só um treino para eu ver a besteira que eu ia tomar agora, ferrou, beleza, o que eu faço aqui, eu não sei o que eu faço aqui, cara, não sei o que eu faço, eu tenho que jogar bomba nele, é bomba né, é bomba, errou, olha isso, é bomba né, vamos ver, vamos ver, ah maravilha, vem na hora que ele saiu, ah beleza, não, vou ficar calmo aqui, a gente fica muito nervoso logo no início né, mas pelo jeito é só, vai vai, olha isso, opa acertei hein, ficou nervoso, ficou nervoso, mas não tem bomba, não tem mais bomba, beleza, ele só atinge aquele barco ali, então eu vindo, voltando aqui pro meu barquinho, eu fico de boa, eu não tenho mais bomba, cara, onde é que tem bomba aqui, onde é que vai nascer mais bomba, tá na hora de nascer bomba já hein, tem bomba ali em cima, tem alguma coisa ali em cima eu acho, é a bomba lá em cima, tem bomba lá em cima, lá no barco onde ele tá batendo, sai dae meu filho, aqui ó, bombas, nossa ele veio atingir logo aqui, ele não tava nem atingindo aqui cara, se for eu subir aqui ele veio me atingir, para de mentir bicho, vai tomar uma bomba na cabeça agora, ó, 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 vai, estoura logo fia, boa, 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 calma, ele vai ficar nervoso agora, ele vai ficar nervoso, ficou nervoso, calma, vamos ficar calmo, ué, acabou, maravilha só isso, pegar aqui, pula, não, voltou, 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 volta pra lá, volta pra lá, caramba cara, deixa eu te dizer hein, bom, pelo jeito ele só vai atingir ali, aquela ali, vai, bota uma bomba aí rápido, explode rápido, minha filha, boa, beleza, ele só vai atingir aquele ali, eu acho, nossa não, agora ele vai atingir esse lado aqui, nossa, eu não sabia disso, a gente só vai, vai aprendendo na hora né, beleza, ele vai atingir aquele lado, então eu posso ficar aqui tranquilamente, joga bomba, joga bomba, joga bomba, rápido, não pode perder tempo, boa, vamos pegar aqui oxigênio, vamos de onde é que ele vai atingir agora aqui, é aí né filho, cadê, bomba aqui ó, tá ficando nervoso, tá ficando nervoso, tá ficando nervoso, tá ficando nervoso, tá tremendo tudo, tá tremendo tudo, cadê, não, 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 espera um pouquinho, espera um pouquinho, beleza, tá o tempo de a gente pegar uma bomba, eu já morri uma vez né, então já não vou ter 100% da fase, morri duas vezes se eu não me engano, ferrou, ferrou, tá voltando, tá voltando, tá voltando com a fúria total agora, olha a cara desse bicho, horroroso, e agora onde é que ele vai me atingir cara, esse polvo cara, vamos matar esse polvo, nossa, ele tirou a, ah não, para de mentir, vai vir aqui, ah, não acredito, não acredito nisso, vamos lá, continue, vamos lá, vamos lá, caraca cara, vai tá difícil, porque ele tá muito rápido, e eu não sei onde é que ele, ele vai jogar essa droga dessa pata dele, eles, os tentáculos, aí, na, sem ter como, será que eu morro se ele, ele vai atingir aonde agora, não tem como saber, pula, pula que ali, ó, rápido, que isso cara, não dá tempo isso aqui, ele está saindo muito rápido, caramba cara, como é que eu vou resolver isso? eu já vou ter que adivinhar agora, é, o ponto que ele, aí, nossa, vai ser complicado isso aqui, eu tenho que, assim que ele pular, aí, não tem como, já sei, já sei, já prestei atenção aqui na estratégia, ó, só vou atingir quando ele tiver, ali, na ponta agora, nossa, feio, ele vai me pegando aqui, cara, aí, dei mole, já era, difícil aqui, hein, aqui ele vai, nossa, ele vai vir aqui ou ali, não sei, aqui, aqui, joga alguma bomba aqui, já era pra ter jogado, há muito tempo, aqui, ah, aqui eu nem vou botar, ele não vai pegar bomba nele, ali, eu tenho que pegar ele, quando ele, eu não posso pisar no barco, quando ele taca, ah, os tentacos eu morro, aqui, ó, vou botar uma bomba aqui, vamos lá, vai, 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 agora, agora, boa, garota, isso aí, de novo, de novo, de novo, ai, caramba, explode, boa, garoto, cadê, 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 onde é que ele vai vir agora, lá de novo, lá de novo, vai, 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 morre, seu virgato, não acertou, maravilha, zero, tô com uma bomba ainda, aqui, de novo, de novo, vai, 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 Boa, agora ficou nervoso, agora ficou tremedeira total, lascou, 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 lascou o tempo, cadê o tempo, boa, 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 pra relaxar agora, relaxar aqui um pouco, nossa, cara, mas não dá nem pra ter a noção se eu tô matando ele ou não, cara, o quê? Não aparece, ô, meu filho, pula aí, não tenho noção se eu matei, matei? Se eu matei foi mais fácil que aquele, hein, o fantasma, matei, hein, nossa, foi muito mais fácil que o último chefe fantasma, né, pelo menos, eu, pelo menos, eu achei mais fácil isso aqui, porque eu não tinha tanta habilidade lá naquilo, mas gostei, foi fácil, foi tranquilo, consegui pensar ali numa estratégia rápida, e foi, e é isso aí, e valeu, vamos ver a historinha aí agora, no final, valeu, espero que vocês tenham gostado aí do nosso chefe, e até a próxima missão, eu fiz, muito estranho, eu morri demais, né, mas, tá bom, pelo menos eu consegui completar, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri